Boa noite irmãos Boa noite Boa noite Vou usar aquela frase tradicional que eu sei que eu uso eles Não sei se é o retorno Tem contorno? Vou usar aquela tradicional frase que a gente vai usar aqui Principalmente quando Principalmente quando faço isso Os irmãos são realmente corajosos Quem diria que nós teríamos uma noite Tão chuvosa no domingo Tão chuvoso como esse Eu estou com a minha esposa agora há pouco E ela disse que De fato Essa época do ano São dias bastante chuvosos Graças a Deus que a chuva veio E nós fomos um pouco menos preocupados Com esse problema aí da seca Que nós estamos vivendo Com esse curso de Jesus Essa é uma noite festiva em nossa igreja Três amigos Já tem estado conosco há algum tempo Estão entregando A sua vida nas mãos de Jesus E nós estamos aqui Não estamos aqui à toa Nós seremos testemunhas Desse momento singular Na vida de cada um de nós Que Deus seja louvado Pela decisão de José Recebendo O nosso amigo O irmão Manuel O pastor Como disse aqui O irmão do domingo A nossa oração Os anjos de Deus Estão Não apenas felizes Estão radiantes Lá do céu Com essas decisões Que foram amadas Domingo O dia 1 de novembro O dia 1 de novembro O dia 1 de novembro Não é uma data qualquer Hoje a sociedade Aliás, esse final de semana A sociedade está envolvida Em algumas comemorações Hoje, por exemplo Foi o dia de todos os santos Uma data que foi estabelecida Entre os nossos amigos católicos E é uma data curiosa Porque essa data Não existia no calendário Até quase mais de um século atrás Essa data foi criada Porque o catolicismo tem curado Por tonalizar algumas pessoas As pessoas comuns da sociedade Que se destacaram E ao longo de todos os séculos E como eles têm Mais ou menos Mais de 3 mil pessoas Para serem penalizadas E vinham sendo Mais de 3 mil pessoas Eles tinham que escolher Eles costumam celebrar Ou homenagear Essas pessoas individualmente Estamos aí em São João São Antônio E como eram muitos dias Pela tradição Eles resolveram Ter um único dia Para poder celebrar Essa homenagem Para todos os santos Ou seja Como pelo número de santos Porque as crianças Eram mais do que o tanto dos anos Dos dias do ano Eles tiveram que escolher Uma data específica E eu levantei aqui O Papa Bonifácio IV Criou o dia de todos os santos Com o intuito de homenagear Todos os santos Em um único dia Isso aconteceu no século 7 Da nossa época E naquela época Todos os santos Era no dia 13 de maio Quando foi no ano de 835 O Papa Gregório III Mudou a data Que passou a ser celebrada A ser celebrada No dia 1º de novembro Dia de hoje Nós já passamos E amanhã É comemorado Vai ser comemorado Dia de finados Tradicional aqui de finados Eu me lembro Que na igreja do Vintíssimo Muitos anos atrás Ela tinha nos curávito Nesta data Saindo dos cemitérios Realizando o Projeto Balsam Simplesmente O famoso O salvoso Projeto Balsam Que já não é feito mais É... Com muita constância Dentro da igreja Eu me recordo Que há uns 10 anos 10 anos é muito Uns 7 anos atrás Eu fui convidado Para subir no palco Que a igreja do Vintíssimo de Itaquera Colocou aqui no cemitério Ali na Itaquera Ali em cima Na nação do Vintíssimo Eles montaram o palco Com autorização da prefeitura Nós podemos ali falar Com as pessoas Que iam entrando Que visitaram Os túmulos Dos seus entes queridos Aprefinados Também já ficou conhecida Como o dia dos fiéis De um Dia dos mortos né Celebrado pela igreja Cantuária Nascida no dia 2º de novembro E tem algumas curiosidades Que eu trouxe aqui A respeito dessa data No século 13 Esse dia Passou a ser comemorado No dia 2º de novembro E a dia 1º de novembro Era a festa Em todos os santos Então a igreja católica Interligou as situações No dia 31 de outubro Tradicionalmente Se comemora O dia das bruxas Halloween Então a igreja católica Acho muito bem Estabeleceram Uma conexão Para que houvesse Uma espécie De purificação Aquela celebração Das bruxas No dia em que todos os santos Para relembrar Então o dia dos mortos Ou seja 31 de outubro Ou seja Tem data para tudo Dentro do calendário Na nossa sociedade O Brasil Isso é apenas algumas curiosidades Para os amigos E mostram aqui conosco Os nossos amigos católicos Eles afirmam Que há um respaldo Em um livro bíblico Que é um livro apócrifo Considerado apócrifo Porque é o livro Segundo Macabeus Capítulo 12 É um livro Uma aposta Um rame sagrado Oficial Um livro apócrifo Eles fundamentam A sua crença Neste livro Segundo Macabeus A crença No dia dos livros A revista Época No ano 2004 Ela publicou uma matéria curiosa A respeito dessa data Saiba como a morte É vista Em diferentes religiões Doutrinas Eu fui convidado Pelo Alessandro Convidado Nós somos informados Do falecimento Com uma pessoa Ligada A família do Alessandro Alguns meses atrás Alessandro E Nós fomos até lá Um Augusto Até o cemitério E quando nós chegamos lá Uma pessoa estava fazendo ali O O Serviço Do funeral Do serviço religioso E Era da religião Da pessoa que havia falecido Aquele senhor Que o sacrena passa Com o brigando Uma coisa que me chamou A atenção Que no final do seu nome O seu nome até Muito bonito Palavras muito corígens Ele falou assim Essa nossa irmã O senhor que havia falecido Ela agora Passou pela transição Expressa a frase Que está passando pela transição E no Entendimento Da religião Daqueles nossos amigos No momento em que a pessoa morre A pessoa Faz uma transição Dessa terra Diretamente Para o céu E segundo as palavras Que nós Que ouviria ele falar Que nós não deveríamos ficar tristes Nem preocupados Porque agora Agora que a senhora Irmã Ela agora estava Ao lado de Jesus Do céu É Quando nós vamos Nos empregos Quando nós participamos Dessas situações tristes Nós vemos quais são As diferentes reações Das pessoas Quando elas são A morte A morte Ainda é sinônimo De coisas Muito difíceis De ser entendida De ser aceita A morte é um assunto Muito delicado Quando nós tratamos Nesse assunto Eu quero usar um texto Bíblico Nessa noite Já que estamos Aproveitando Este momento Na sociedade É O momento No período De ser definido Para nós Compreendermos Uma preocupação Que é o nosso povo Possuído Com relação a este tema E o tema da morte E antes de nós abermos Este texto Eu quero orar com você Feche seus olhos Este momento E vamos conversar com você Obrigado Senhor Porque temos agora A oportunidade De abrir a oração De falar Este livro maravilhoso Quando aberto Ele só pode ser compreendido Unicamente pela orientação Do teu Espírito Santo E que seja este poder Que conta do nosso coração Neste momento Para que nós Sinhamos refrigerados Em teu Espírito E também conhecermos Um pouco mais A respeito da verdade Em nome de Jesus Amém Senhor A nossa Bíblia É no livro De 1º Testamento de Ciências Capítulo 4 O versículo É o número 13 E dentro deste versículo Nós iremos fazer A nossa meditação Nesta noite 1º Testamento de Ciências Capítulo 4 O versículo número 13 Eu trouxe aqui Três traduções bíblicas Eu gosto de fazer Algumas traduções Até porque nós Temos hoje Um grande número De traduções Dentro da sociedade Eu trouxe apenas três Talvez uma dessas três Se encaixe na sua tradução Quando você trouxe Nesta noite 1º Testamento de Ciências No capítulo 4 Versículo número 13 Eu vou ver na tradução Na versão ao meio Da localizada Talvez seja a tradução Mais comum aqui É Nesta noite Nesta tradução 1º Testamento de Ciências Capítulo 4 Versículo 13 O apóstolo Paulo Ele manifesta Uma preocupação Grande Nesta linguagem que eu tenho aqui Diz assim Não queremos Porém irmãos Que sejais O quê? Ignorantes Diz aqui a minha tradução Não queremos Porém irmãos Que sejais Ignorantes Acerca-nos Que já dormem Para que não Vos impristeçais Como os outros Que não tem o quê? Estou vendo que a tradução É a mais simples Eu trouxe ainda a versão Ao meio da revista Corregido Diz assim Não quero Pouca diferença É uma linguagem Mais direta Não quero Dorei irmãos Que sejais Ignorantes Acerca-nos Que já dormem Para que não Vos impristeçais Como os demais Vos impristeçais Mas a tradução Que mais me chamou Atenção Foi a tradução Da nova linguagem De hoje Talvez Alguém tenha Essa tradução Vos impristeçais Nessa tradução Encontrei o seguinte Prestem atenção Irmãos Queremos Que vocês Saibam A verdade A respeito Dos que já ouviram Olha só Quando Paulo fala Nessa tradução Queremos Que vocês saibam A verdade A respeito Dos que já morreram Para que não Fiquem tristes Como ficam Aqueles que não Têm Escrença Aqui nós podemos Entender um pouco Melhor a forma A preocupação Que Paulo Estava manifestando Paulo estava Escrevendo Para a igreja A igreja Aquela comunidade Cristã Que ele próprio Havia participado Da fundação E ele ficou Sabendo que Esses irmãos Eles ainda Mandiam Acalentavam Algumas dúvidas Estavam comprometendo O seu relacionamento Com Deus Porque todas as vezes Que Paulo escreve Para algumas igrejas Aos reférios Aos dados Aos defesos Aos defesos Aos filhos Enfim Todas as vezes Que Paulo escreve Dando o conselho É em função Da existência De um problema De uma circunstância Quando não Ele fica sabendo De uma notícia De alguma coisa Muito boa Que havia acontecido Entre os irmãos Ele então manifesta A sua gratidão Através de algumas cartas Que ele escreve Mas a maioria das vezes Paulo ele faz Ele dá alguns conselhos E chama atenção Para as situações Que estavam acontecendo Dentro da comunidade Daqueles cristãos Neste caso Paulo quando escreveu Para aquela igreja Ele estava manifestando A sua preocupação Com relação A maneira Como aqueles cristãos Recém conversos Estavam encarando O assunto da morte E neste único versículo Na verdade Este versículo É a introdução De uma explicação Que traria Esperança Para o coração Para aqueles Que estariam recebendo Essa carta E Paulo diz assim Olha Nós não queremos Eu não quero Que vocês Sejam Ignorantes Esta palavra Ignorante Ela é um tanto Ofensivo Não é muito Se eu chegar Para o mando No livro E chegar Se eu mando O senhor ignorante Como é que o senhor Vai encarar Essas minhas palavras? Primeiro Com desrespeito Porque eu tenho idade Para a sessão Jamais deveria Poder viver Ao sonho dessa palavra Se eu chegar Para o José Agora o José Você é um ignorante Vai ser ofensivo Da mesma palavra Essa palavra No primeiro momento Ela parece que Traz assim Um mal-estar muito grande Parece que Paulo Estão recebendo Esse excesso Na sua exclusão Parece que Ele está dizendo Para as pessoas Vocês são ignorantes E num primeiro momento Numa visão Nua e nua No tema Que nós somos Obrigados a entender Que o que pode dizer Olha vocês são muitos E não é assim Por isso a importância De nós Considerarmos O contexto Da situação E consultarmos As traduções Neste caso É uma nova linguagem Hoje Ela foi muito importante Porque o que Paulo Estava querendo dizer Quando ele falou Ou usou essas palavras Não era dizer Vocês são burros e ignorantes Paulo estava dizendo Assim olha Vocês devem conhecer a verdade Ser ignorante No contexto No contexto Na concepção Do apóstolo Paulo Era não saber Qual era a verdade Ser ignorante Na concepção De Paulo Era não ter esperança Então esta palavra Ignorante Paulo está dizendo Vocês são ignorantes Porque são burros Mas vocês são ignorantes Porque não tem esperança Paulo está dizendo Olha eu quero Vocês saibam da verdade A respeito Deixem Uma outra coisa Que é muito importante Nós entendermos Paulo ele direciona O assunto Ele não dá margens Para que essas pessoas Estiquem pensando assim Mas por que Paulo está dizendo Que nós somos ignorantes Por que Paulo está dizendo Que nós não sabemos A verdade Que Paulo diz Olha a verdade Que ela é muito ampla Mas a verdade É única A verdade Que ela tem um leque Ela abrange muitos Aspectos da nossa vida Mas é única E eu me recordo Quando eu uso essa expressão Eu me recordo Quando Pilatos Eu me lembro Vocês temem Pilatos Que jogador de Jesus Não é? Falou assim O que é? Pilatos não é? O que é a verdade? Pilatos questionou Jesus O que é a verdade? Esta dúvida Cruel Que assolava Na época Muitas pessoas E assola Muitas pessoas Hoje É uma dúvida Que infelizmente Tem causado Muitos problemas Na vida dos 100 anos Eu dou as mãos Eu me disse Para vocês Nós vamos participar De uma cerimônia fúmica E você chega ali E encontra as pessoas Chorando ali Ao lado do caixão Você não vai chegar Para aquela pessoa E dizer Eu vou chorar Você vai chegar para a casa Eu vou chorar Não tem lógica isso Não fica triste Não tem lógica isso Não se desespera Não tem lógica Isso foge da normalidade Da nossa vida Na nossa existência Porque naquele momento A pessoa não está passando por um problema De alguém que está simplesmente Quente E tem a possibilidade E depois está agora Ali é a morte É o fim de tudo Então são poucas as palavras Que nós podemos usar No momento como este Por isso que é importante Que o ser humano Entenda O porquê da necessidade De não sermos Enviados assim ignorantes A respeito daqueles que estão Eu me lembro Eu me lembro de uma ocasião Eu me chamava de uma pregar Um domingo de noite Estava havendo uma série Sobre as 20 outras doutrinas E o irmão me acordou E falou Eu disse que você ia falar Sobre a morte Eu chamava de um tema Para você E colocava Justamente a morte Justamente a morte E eu passei aquele domingo Aquela semana inteira Pensando assim O que é que eu ia falar da morte? Até porque o grupo Era muito pequeno O grupo recém inaugurado Por isso que eles estavam Inclusive passando As 20 outras doutrinas ali Então as pessoas que estavam ali Elas já haviam acabado De receber isso para os bíblicos Elas já estavam Mais ou menos com os temas Na cabeça Eu falei Hoje eu vou lá falar De um assunto que eles praticamente Ficaram ali 8 ou 9 meses escutando Mas aí eu comecei a pensar Eu disse assim O porquê da necessidade Das pessoas Conhecerem Essa verdade A respeito da morte Paulo responde O que? No próprio versículo Usando o texto Na linguagem de hoje Paulo diz assim Queremos que vocês saibam A verdade a respeito Dos que já dormem Para que não Fiquem tristes Como ficam Aqueles que não têm Descansar Se Paulo escrevesse Que dissesse Para que vocês não Fiquem tristes Como aqueles que não Receberam isso do Bíblio Para que vocês não Fiquem tristes Como aqueles Que nunca ouviram falar A respeito da morte Mas Paulo diz assim Olha vocês não Vocês tem que saber Esta verdade A respeito dos que já morreram Para que vocês Não se entristeçam Como aqueles Que ficam Tristes Porque não Têm esperança Então o assunto Da morte Ele está Diretamente Interligado A qual assunto é Cristo? Qual assunto? Escreva-se Abraçou a Bíblia no livro de João Capítulo 11 Eu gosto muito dessa experiência de João Capítulo 11 Já desenvolvi muitos sermões Dentro desse Capítulo E dessa experiência Cabe muitos sermões aqui Mas Esses dois versículos Que eu quero ver com você Neste momento São dois versículos Que mostram a importância De se saber De se conhecer A verdade A respeito da morte João Capítulo 11 Nós vamos ver aqui Os versículos 23 e 24 Quando você conhece Essa história Lá as alfécie do doente As irmãs dele mandaram A avisar Jesus Que seu irmão Aquela família Muito querida por Jesus Jesus ele ficou Muitas vezes É Ali dentro Na casa daquela família Ele criou Um relacionamento Muito íntimo Com aquela família As duas irmãs e o irmão E de repente Diante de uma situação grave Ali Jesus Havia saído Para viajar O Lázaro Ficou doente No meio do percurso Ali daquela situação Quando ele ficou doente As irmãs E Lázaro Mandaram avisar Jesus que estava longe Olha visse Jesus Que nosso irmão está doente Nas irmãs Venha logo Senhor Na Bíblia Nós encontramos Que Jesus não foi logo Jesus Quantos dias? Quatro dias ainda Depois que ele recebeu Quando ele chegou lá Márcio já estava morto Só que Jesus Ele não podia chegar No meio da multidão Do nada Depois dessa viagem Porque os judeus Queriam prender Jesus Então Jesus chegou ali No cantinho Quando eu chamar Marta Quando eu chamo a Maria Então chama a Marta Lá para mim Marta A Manda chamou a Marta Para conversar com ela Maria estava assim Inconsolável Parecia então Na situação que Marta Ela já estava um pouco Mais equilibrada com a situação Já havia um tempo Que o seu irmão Já havia se executado E quando Marta Chegou dentro de Jesus Ela falou Mas se o senhor Se o senhor Se o senhor estivesse aqui Meu irmão não teria ouvido E ali começaram a dialogar Veja Longe da multidão Longe de todos Marta abriu o coração Para Jesus E num determinado momento Da conversa No versículo 23 Jesus olhou para Marta E disse A senhora Marta Teu irmão a dele O que que está escrito aí irmãos? João 11 versículo 23 Teu irmão a dele E ressuscitou Qual é a resposta Que Marta Deu Naquele momento Para Jesus Comecinho Do versículo 24 Qual foi a resposta Aquele que ela deu? Duas palavras A minha tradução Ela usa duas palavras Vamos ver se pode Uma tradução de vocês O que que diz ali? O que que diz aí na tradução? Está projetado Nem de avista Quais foram as palavras Que ela usou? Obrigado Quais foram as palavras Que ela usou? Eu? Sim Sim Se ela fosse Usando o linguajar de tal Não lembra Ignorante Não sabendo a verdade A respeito da morte Ela teria a questão Mas como assim Senhor? Até porque os judeus Os judeus Eles não tem Uma doutrina específica A respeito Da vida após a morte Não tem Eu estava olhando Uma matéria Que era uma matéria Que eu mencionei para você Na revista Época E dentro do Espiritismo Militas Budismo Enfim Eles falam dos judeus Eles dizem que os judeus Eles são muito complexos Com a explicação da vida após a morte Então Então se Marta não soubesse a respeito desse assunto Não tivesse se inteirado a respeito desse assunto com o próprio Jesus Porque eu vi tantas vezes que Jesus ficou ali pousando na casa de Marta De Maria e de Lázaro As noites que passou ali e Maria Eu acho que Maria sabia muito mais que Marta né? Porque nas cedoinhas que Maria sentava aos pés de Jesus E Marta se preocupava com o jantar, com o almoço, café da noite, com tudo Mas Marta aprendeu também irmãos E veja que momento em que Jesus falou assim Minha amiga, minha querida Vem tranquila, seu irmão lá de ressuscitar, há de ressuscitar E imediatamente na ponta da língua Marta usou o que? Que resposta? Eu? Sei E ela diz Eu sei que há de ressuscitar Quando? Quando irmãos? Ressurreição Ressurreição Ela não sabia ou não sabia da verdade bíblica? Sabia Sabia Porque ela ouviu dos lábios de Jesus Que coisa maravilhosa A questão é Por que? Que nós temos que saber isso na verdade Aqui está a resposta Se ela não soubesse isso Nós não encontraríamos essa narrativa De alguém que estava triste Angustiado pela perda do seu irmão querido Mas que encarregava dentro dela uma Esperança da ressurreição de Deus Então quando você vai no enterro de alguém Que conhece essa verdade bíblica Alguém que morreu conhecendo a verdade Alguém que morreu Nessa situação Alguém que morreu Como justo Vai ressuscitar sim Na primeira Resurreição Por ocasião da volta de Jesus Amém Se você vai no enterro de uma pessoa assim Você vai encontrar sim Os seus irmãos queridos ali Um semblante caicado Triste Chorando Muitos até desmaiam Porque o desespero de perder alguém querido É muito grande Você vai encontrar essa cena Não O bom Eu digo até que no pior momento Eu posso Eu vou dizer uma coisa para vocês Pastor Wilson, eu sou eleito Esse ano ele fez Muito difícil Muitos falecimentos aqui Pessoas que nós conhecemos E eu diria Você diz para mim Existem dois lugares Eu sou muito sincero De dizer isso, dois lugares que eu não me sinto bem Quando eu sou chamado para ele É o hospital semelhante Não me sinto bem Quando eu fui eleito primeiro ancião Oito ou nove anos atrás Eu nunca tinha sido primeiro ancião, nunca E o irmão Noel Que foi o meu mentor ali Às vezes você tem um mentor Em alguma parte da igreja O irmão Noel foi o meu mentor ali E ele falou, não liga, calma Uma das coisas que o irmão Vai ter que lidar O irmão vai ser chamado Para os velórios Para os sepultamentos E ele falava com sorriso Com o povo Com prazer E ele foi falando Eu fui me desgastando Eu falei Poxa, vai ter que ensinar Esse é um dos ofícios Do primeiro ancião O irmão vai ter que ser chamado Para os hospitais E eu fiquei pensando assim Mas que coisa O irmão foi o meu mentor O irmão foi o meu mentor O meu pastor Ele foi sofrer Ele veio de primeiro ancião Quando foi uma semana depois Ele faleceu O irmão e pai De uma irmã da igreja E o pastor Na época O pastor Júdson O pastor Gé Ele estava no concílio Ele estava no concílio Pelo pólio Podia acertar o seu companheiro Fui lá para a cerimônia E ele chamou E chamaram Quando eu cheguei ali Tinha do cachorro Eu fiquei pensando Dizendo que eu vou falar São circunstâncias São situações difíceis Você chega Num momento como este E às vezes as palavras Elas desaparecem Porque o sofrimento E a dor São todas as Mas eu me lembro Perfeitamente Foi o pai De uma dinâmica O pai de uma dinâmica Faleceu e me chamaram Quem sabe Normalmente Quem vai Eu vi o pastor No teu Com o Fausto Com o Pelando Com o Fausto O pastor já foi Direto para o meu genginho Já foi Dar um abraço Para ela Para as compreensões Mas aquele dia Eu fiquei parado Na porta Dizendo que estava o caixão E quem tem Me dar um abraço Foi o meu genginho A irmã da igreja A irmã da igreja A irmã da igreja A irmã da igreja Ela levantou De onde ela estava E veio Com o sorriso O rosto A filha E me abraçou E disse E como não Você quer ver O meu filho Ali estava a filha Que havia perdido O pai De uma situação Muito triste Mas transmitindo Esperança Esperança É isso É diferente Quando você vai Em um velório De alguém Que não tem esperança De alguém Que acredita Por exemplo Que existe um inferno E talvez por saber Que aquela pessoa Viveu uma vida Devasa Chega de problemas E morreu E agora vai para o inferno E aquilo traz um desespero Muito grande Existem muitas crenças Que falam Os ocultos católicos Algo do inferno Outros no teto do céu Outros não sei para onde A alma desencarna Vai para o animal Vai para não sei o que Vai para a árvore Tem um monte de missão Nem com esses ensinamentos Bate com a Bíblia A Bíblia diz Que nós mesmos Sem ter esperança Porque aqueles Que morrem Eles dormem E foi isso Que Jesus falou Porque alguém Chegou para Jesus Antes dele sair Para encontrar lá A sua família querida A família de Marta Maria E ele disse assim Eu chegava Essa mulher adiante demais Já morreu Eu falei Não Meu amigo Lázaro está Doido Isso vai me fazer a diferença É lógico Porque é muito É muito mais confortável Vamos dizer assim Quando você chega para alguém E fala assim Fica tranquilo A alma dessa pessoa Vai encarnar daqui a algum tempo Ok Fica tranquilo Você vai rever É muito mais fúmulo Quando alguém chega para uma outra pessoa E diz assim Fica tranquilo A alma dessa pessoa Vai reencarnar Para um animal Ah não acabou aqui Não acabou aqui Ou você vai lá Procura lá O fulano Você vai pagar Uma cotinha O fulano vai fazer uma reza E ele vai sair Em nível intermediário Que ele está Vai sair De tal lugar No inferno E vai pular Tudo Um monte de coisas Que existem Lá no meu trabalho No ano de 2018 Até o dia de janeiro de 2012 Um funcionário No caminho nosso De forma precipitada Ele armou Um mandame Lá no décimo andar Ele não colocou É uma base firme aqui E foi para a ponta O mandame Caiu O meu assentador E morreu Foi uma tragédia Eu lembro que foi uma coisa absurda Depois de mais ou menos Uns três meses Eu costumava chegar bem mais cedo O mandame Chegava por quatro e sete horas Mais ou menos Eu estava lá Eu estava lá E não sei se estou Estou na lição Estou lá tranquilo Na porta do escritório Fechada Para o escritório Após oito horas Me chega lá Um homem Um senhor E eu pensei É o seu primo Ele é espinho E ele se titula Médico espinho Eu falei Eu sou um médico espinho E ele chegou Abriu a porta do escritório Eu vejo pela câmera Falei Sete horas da manhã Olhei assim Para quem será Eu sou o primo Fiquei ali Para o meu Uma pessoa que eu conheço Fiquei ali na minha mesa E ele entrou Naquele silêncio Das sete horas da manhã Veio na minha direção Não falou nem bom dia Sentou na cadeira Na minha frente E eu estendi a mão Bom dia seu primo Ele pegou e estendeu a mão A mão dele estava até gelada Ele estendeu a mão Pergou a minha mão Eu estou aqui com o senhor Bonés Deve ter um arrepio Seu Bonés Ele funcionava Deve estar indo Seu Bonés Estou sentado aqui Do meu lado Pergunte para ele O que foi que aconteceu Opa Vamos por calma aí Não vai assistir O negócio do senhor Pode perguntar Aqui seu Bonés O senhor vai responder Ele disse que ele vai responder Ele vai responder Aí você fica arrepiado Pois é Sozinho Passado A sete horas da manhã O cidadão Ele está no balão gelado E nem é A época de frio De janeiro faz calor Eu disse Eu conheço o senhor Sua crença Sua fé O senhor é da federação Uma pessoa renovada Na federação Mas eu sou Adventista Vamos embora São as crenças Que existem Hoje dentro Da sociedade As pessoas Elas colocam A sua esperança Em circunstâncias Que elas podem Apalvar Que elas podem ver Que elas podem focar E nós Que somos cristãos E a Bíblia diz Que os cristãos Verdadeiros Devem conhecer A verdade A respeito Daqueles que dormem Para não tiverem Que lidar Com situações Como esta Sejam situações Pessoais De alguém Que está próximo Sejam com pessoas Com quem você se relaciona Sejam com outras pessoas Que você vai ser obrigado A lidar com o seu dia a dia Você possa transmitir Esperança Foi o que Paulo falou Não queremos Que vocês fiquem tristes Como aqueles Que não têm esperança Ele não está dizendo Que nós não ficaríamos tristes Não Ele está dizendo Que vocês vão ficar tristes Mas não com alguém Que não tem esperança Ficar triste Em função Da circunstância Deste mundo Nós vamos ficar Mas quando nós temos Esperança em nosso coração É diferente E eu quero terminar Lindo com vocês João capítulo 11 Nós já estamos aqui Os versículos 25 e 26 Eu vou usar o capítulo 5 Deve me colocar aí João capítulo 11 Versículos 25 e 26 Jesus olhou para Marta Foram as suas últimas palavras A vir para Marta Eles devem ir E ressuscitar a casa Jesus disse para Marta Marta Eu sou o que? Repita como é que eu sou A ressurreição E a vida Quem crê em mim Dizia Jesus Ainda que esteja como Irmãos Ainda que esteja longe Viverá Coloca com vocês Para mim E todo aquele Que vive E crê em mim O que vai acontecer Irmãos Nunca Porque Nossa Então nós vamos viver Não nessa Jesus disse assim Olha Você vai morrer Você vai dormir Por toda a terra Mas um dia Eu vou voltar Se você morrer Acreditando Tendo fé Entregando a sua vida Em minhas mãos Jesus falou Quando eu voltar Eu vou A ressurreição Amém E eu vou levar você Isso para Jesus Amém Para que onde eu esteja Vocês todos esperam Amém Essa é a nossa esperança Amém Olha que a expressão Do livro é o que é essa Passar da morte para a vida É o que José E o Manuel Que está de novo A fazer Amém Essa expressão Passar da morte para a vida É algo muito singular No livro do Senhor Porque a Bíblia diz Que quando nós somos Sepultados com Cristo Os nossos pecados Ficam naquelas árvores Que estão E nós passamos A ter uma nova vida Do Senhor José Uma nova vida em Cristo Jesus Para o mundo Jesus tem um plano para a vida Para esses E para todos nós que estamos aqui E já sabemos que estão aqui nesta noite Não são ainda Diz-se nos sete dias Levante a mão, só levante a mão Diz-me um casal maravilhoso Olha Este novo conflito Não saia daquela sanguete Sem essa esperança Em seu coração Jesus diz Aquele que crida Ainda que morra